Como o Michael tá fazendo uma construção sobre o terreno que ele já tinha, mesmo sem ter capital próprio, pra fazer essa construção? Olá, aqui é o Rafael Yanchi e no vídeo de hoje eu vou transmitir mais um pedaço de uma entrevista que eu fiz com o Michael e nesse pedaço de entrevista o Michael vai nos explicar a estratégia que ele usou pra poder fazer a construção sobre um terreno que ele já tinha, mesmo sem ter capital próprio pra fazer essa construção. Então esse vídeo aqui é pra aqueles investidores que já tem um terreno, mas que não tem capital hoje pra fazer essa construção. E aí você vai entender como que o Michael fez e, quem sabe, você também pode usar essa estratégia no seu terreno ou nos seus investimentos que você for fazer futuramente. Vem comigo então pra gente assistir essa entrevista junto. O que que tu fez com esse terreno? Tu revendeu ele? Tu decidiu construir nele? Ficou parado por um ano, um ano e meio. E o que aconteceu? Eu tô continuando a vida tranquilamente, tranquilo, tudo correndo bem. Eu sabia que nesse meio tempo eu tive minha filha e eu sabia que nesse terreno era a minha oportunidade de fazer alguma moradia e colocar pra alugar e ter renda passiva. Ter renda passiva pra minha estratégia era resguardar os estudos da minha filha. Só que aí eu vou passando o tempo, a crise chegando e eu observando que existe a chance de eu ser mandado embora. E eu já muito, muita vontade de ter renda passiva, muita vontade de ter renda passiva e sem dinheiro para fazer a obra que eu pretendia. O que eu fiz? Um amigo meu, trabalho e meu sogro, desejavam também fazer investimentos. Eu tinha o terreno. Eu chamei os dois e fiz uma proposta. Olha, vamos fazer nove unidades simples. Uma kitnet, né? Nove kitnets era possível fazer. Eu fico com três, você, cada um com três. E eles tinham capital para fazer a obra. Dessa forma eu estou construindo essas nove kitnets que estão em fase de acabamento agora. Entendi, entendi. Então tu encontrou dois investidores próximos de ti. E eles injetaram capital para fazer a construção e tu entrou com o terreno. Cada um ficou com três unidades de nove unidades kitnets. Exatamente. Entendi. Mas nessa etapa agora tu já estava estudando um pouco mais, já estava começando a entender o funcionamento. É isso? Ah, exatamente. A gente nunca sabe tudo, né? A gente compartilha, eu vou aprendendo com o seu canal, com livros, me matriculando em cursos de diversas áreas. E o que acontece? Eu só, desculpa, um minutinho que passou aqui o meu cunhado, mas trampa. Trampa. E me matriculando em curso, buscando conhecimento de diversas áreas. Desde corretagem, construção, curso de pedreiro para saber como fazer uma avaliação e acompanhar melhor uma obra. E eu já estava muito mais preparado. Já ainda preciso me preparar mais, mas já estava muito mais preparado. A obra está em fase de acabamento agora. Previsão de término para setembro, no máximo. E a gente tem a expectativa de estar alugando esses imóveis, sempre considerando taxa de vacância, ociosidade do imóvel, taxa de manutenção. Todos esses conhecimentos que eu obtive nesse período, a gente está na expectativa de ter um retorno acima de um e-mail. Então é algo bem, bem interessante. Acima de um e-mail de retorno. Interessante. Me fala um pouquinho dos números, se puder. Quanto está custando a construção em si desses nove kitnets? Olha, eles estão custando, ainda não acabou a obra. Mas cada unidade, eu estimo que eles estão custando 35 mil. Vai sair em torno de 35 mil. Ainda não acabei a construção. Então, em torno de 35, eu estarei solicitando... A expectativa é de a gente ter um retorno mensal de 500 reais. Então, a gente considerando o tempo ocioso, que eu também tenho que considerar, e manutenção, eu espero um retorno de um e-mail, aproximadamente. Entendi, entendi. Show de bolo. E todas essas unidades, vocês vão deixar alugando mesmo? Vocês não pensam em revender isso? Para daí fazer um novo giro? Não, eu não penso em revender. Eu já penso, sim, em fazer novas aquisições. Em paralelo a isso, eu criei um desejo muito forte de ter investimento em imóveis. Em paralelo a essa minha construção, até um pouco antes de eu iniciar a construção, O lote ao lado da minha mãe era um desejo. E eu fiz a aquisição desse lote, sempre utilizando a estratégia de utilizar os meus ganhos de premiações da empresa. O que eu fiz? A minha tia desejava comprar um terreno. E eu também desejava adquirir um novo terreno. Eu fiz o seguinte, comprei esse imóvel, sempre dando uma entrada e depois de seis meses quitando. E eu estou agora com outro lote também na minha mãe, onde eu pretendo fazer, ao lado da minha mãe, Pretendo fazer duas unidades ainda esse ano. Uma para mim e uma para minha tia. Entendi, entendi. Perfeito, perfeito. Já dá para ver que tu está com um pensamento de longo prazo. Exatamente. E já entrando nesse assunto, pensamento de longo prazo, tu já me contou, E eu queria que tu dividisse aqui com o pessoal que está nos assistindo, Que tu tem uma meta em relação à renda passiva. E para quem não sabe, renda passiva é uma renda que tu recebe sem que tu precise trabalhar ativamente para receber ela. E através de aluguéis, tu consegue fazer isso também. Conta para nós qual é a tua meta em relação à renda passiva. Sim. Parabéns por ter assistido o vídeo até agora. E se você gostou, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação. E se você gostou mesmo e quiser se aprofundar nas melhores estratégias para investir em imóveis, Aqui embaixo, no link da descrição desse vídeo, você pode fazer o seu cadastro para receber o e-book Como lucrar investindo em imóveis. Então, clique aqui embaixo e a gente se vê lá na lista VIP do Educar Imóveis. Mas é isso então. Muito obrigado pela sua atenção e por ter assistido esse vídeo até agora. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! E aí